Que mazão bonito Coisa linda né Que praia bonita Isso aqui é Barra de São Miguel Alagoas Perto de Maceió Maceió tá ali Agora tá vendo Isso aqui Parece cocô de cavalo Tá vendo essas bolinhas aqui Isso aqui é petróleo Isso aqui é óleo Tá em caroço Caroço não né Bolas Você aglutinou ó Mais aqui ó Ó Ó Você anda pela praia Anda pela praia Tem um monte disso Navio que despejou aí Algum petroleiro Despejou ó Tudo isso aqui é piche Ó Botar a mão aqui A mão já fica marcada Ó Várias bolinhas dessas Parece cocô de cavalo Vou abrir pra vocês aqui ó Ó Ó Olha isso Piche Petróleo Acaba com o meio ambiente da gente Agora aqui Tem que tá sendo feito alguma coisa aí Pelo poder público aí De tá recolhendo De recolher esse óleo aqui ó Vou pegar aqui pra jogar ali ó Ó Parece cocô de cavalo Mas se apertar Soltar essa crosta aqui ó É cheiro de óleo mesmo Levar isso pra onde? Se eu jogar aqui Tirar pro mano Vai contaminar o Jundu Situação grave isso viu Ó Ao longo da praia toda Tá isso aqui Imagina quanto bicho ó Olha o tamanho daquela bola ali Isso aqui Isso aqui era pra ter Pessoal do meio ambiente Pegando isso Não sei Olha o tamanho disso Bicho ó Tamanho da palma da minha mão ó Uma bola de petróleo Uma bola de óleo Ó Brincadeira viu Aí vai falar Pô Você vai tirar de um lugar Pra pôr no outro Vou fazer o que? Vou levar pra casa? Essa bronca não é minha não Mas o que que eu vou fazer? Deixar mais ou menos aqui do jeito Pra não contaminar o Jundu também Olha minha mão como é que ficou Brincadeira viu Ó Ó como fica de óleo ó Tá vendo? Ó Bicho puro Brincadeira viu Paraíso desse Tá assim Dá jeito não Ó a mão como é que ficou Ah vai lavar no mar Porra Fazer o que? Quem disse que sai? Olha isso Quem disse que sai? Agora você imagina A tartaruga pegando isso Os peixes pegando isso Horrível 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 Masão bonito desse E essa Essa tragédia ambiental Acontecendo né Vamos dizer assim Ó Quero ver pra tirar isso aqui É isso aí É isso aí meus amigos Natureza pede socorro Viu Natureza pede socorro Grandão Ó o alvo aqui Aqui é ao vivo Ó Enfio o pé aqui Ó São muitas bolhas Muitas bolas Passa esse vídeo aí pra frente Vamos mostrar o que está acontecendo aqui É isso aí Forte abraço pra vocês todos Tchau